Olá, criançada! Tudo bem? Sou professora Isabel. E aí, animados? Eu sempre pergunto isso para vocês. Eu sei que vocês estão animados, assim, eu também estou sempre animada. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos, estou usando uma jaqueta jeans, uma calça jeans. Estou aqui no cenário da Multirio, onde eu gravo as aulas para vocês. Mas, criançada, numa aula que teve do Reeduca, Museu Escrita de Palavras, uma combinação perfeita, a gente viu a importância da leitura e da escrita, que não basta apenas a gente só escrever assim. Aí eu pergunto, o que está aí, que escrita? Ah, não sei. Não, a gente precisa entender. É preciso ler. Pois é. Então, a nossa aula hoje vai ser, ó, de olho na leitura. Bom, eu trouxe um vídeo aí para vocês, hein? Prestem atenção, que eu vou fazer umas perguntinhas aí sobre este vídeo. Colocou o vídeo aí, ó, vi-jei. Oi, gente. Hoje estou aqui, ó, no bairro de Madureira, um dos bairros aí do município do Rio de Janeiro. E é muito importante para a cultura de samba. Tem duas escolas de samba aqui importantes e, ó, maravilhosas, que são a escola de samba Portela, que são a escola de samba em Pé de Serrano, que eu vou mostrar para vocês aí algumas fotos. E, ó, sabe onde eu estouíssimo aqui, ó, no Parque de Madureira? Mas cheguei segunda-feira, que é dia de manutenção. Vou ficar devendo para vocês aí, ó, este parque muito legal, muito divertido, que é o Parque de Madureira. Mas a gente está na próxima, tá, ó? Tchau, galera! Primeira pergunta para vocês. Meus queridos estudantes, qual o lugar que eu estava, o bairro, lá o nome do bairro que eu estava, hein? Madureira, aí, ó, Madureira. Vocês prestam bastante atenção, hein? Vou colocar no quadro aqui, hein? Madureira. Bom, continuando, segunda pergunta. Quais as duas escolas de samba que existem lá neste bairro de Madureira? Que o bairro de Madureira é muito importante para a cultura do samba. Quais são? Hein, hein? Ai, gente, eu adoro quando vocês prestam atenção. Acertam tudo. Acertam tudo. Isso aí, ó. Portela e Império Serrano. Então, aqui, ó. Império Serrano. Vamos colocar aqui no quadro. Império Serrano. E a outra, hein? Portela. Show. Colocar no quadro. Hum. Voltando. Mais uma pergunta só. Eu cheguei lá, gente. Ai, mas eu errei o dia da semana que estava fechado, é? Estava na manutenção. Qual o lugar, né, exatamente ali, né, que eu estava? Hum? Ah, Parque de Madureira. Isso aí, ó. Parque de Madureira. Vamos colocar no quadro. Vem comigo. Parque de Madureira. Gente, quero fazer homenagem a essas duas escolas de samba, ó. De Madureira. São importantes para a nossa cultura. E também, ó, quanta alegria nos traz. Eu não tenho muito jeito, não. Mas eu vou tentar tocar aqui, ó. Essa é um pouco dura, né? Mas, ó, um beijo para essas duas escolas de samba lá de Madureira, tão importantes para a gente. Continuando. Eu trouxe um outro vídeo para vocês assistirem. Ó, prestem atenção, ó. Fiquem ligados aí, hein, que eu vou fazer umas perguntas para vocês. Tá legal? Colocou o vídeo aí na tela? Borboleta Aventureira. Borboleta Aventureira. Autoria de Dulce Ornil. Vamos lá acompanhar? Era uma vez uma borboleta que se chamava Lili. Ela tinha asas de cor amarela e laranja. Se é, que laranja é cor. Lili gostava de voar pelo jardim todos os dias. O jardim tinha um nome especial. Jardim Encantado. Ele ficava nos fundos de um casarão de muros bem altos. E aí? Ora, se você quiser conhecer mais sobre essa história da borboleta aventureira, depois vê lá o livro, tá? Acompanhe e leia para saber o que acontece com a borboleta Lili. Tchau! Prestaram atenção? Preparados aí, ó, para as questões? Primeira pergunta para vocês. Qual o título do livro? Eu li o trechinho lá do livro. Borboleta Aventureira. Aqui, ó. Lenda aí, ó. Borboleta Aventureira. Vamos colocar no quadro? Vem comigo. Borboleta Aventureira. Aí, voltando aqui. Bom, outra pergunta. Deixa eu ver. Ah, qual é o nome da borboleta? Eu falei, tá? Eu li, eu falei. Qual? Lili. Ah, é um nome pequenininho, né? Lili. Vamos colocar no quadro? Vem comigo aqui, galera. Lili. Mais uma pergunta para vocês. Terceira pergunta. Quais eram as cores aí da borboleta Lili, hein? Ah, ah. Quais? Ah, amarela e laranja aqui, ó. Amarela e laranja. Vamos colocar no quadro? Amarela e laranja. Ah, lindo. Mais uma pergunta. Bom, hum, tá aqui, ó. Qual o nome do jardim que ela gostava de ficar voando? Hã? No vídeo eu falei, hein? Jardim Encantado. Aqui, ó. Jardim Encantado. Vamos lá? Vem comigo para o quadro. Jardim Encantado. Ai, gente, que lindo, né? O quadro assim, não é? E é muito bom a gente, ó, ler e entender também. Então, ó, sempre de olho na leitura. E é isso, criançada. Nunca se esquecem. É muito bom aprender. E o Reeduca está aí para ajudar você. Então, se liga e não deixe de assistir as nossas aulas por aqui. E eu vou terminar, ó, tentando ainda tocar alguma coisa no pandeiro e homenageando essas duas escolas de samba de Madureira. Tchau, criançada! Tchau!